Sucesso de todos os sábados, fazendo da política a sua conscientização popular. Está entrando no ar, sua cidade e seus valores. Na mesa redonda, comandando a tribuna do povo, Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Olá, minha gente, bom dia, muito bom dia. Hoje, 2 de abril de 2016, eu sou Nelson Carneiro. E estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores, aqui pelas ondas da Rádio Fluminense 540 AM. Você que esteve acompanhando a programação normal da emissora, agora nós vamos juntinhos até o meio-dia. Você que esteve aí acompanhando o programa do Fala Geral com José Carlos Rocha. E meu amigo Jesuíno Dias, né? E eu quero deixar o nosso telefone à sua disposição, 21 25 30 90. Você liga, participe, dá a sua opinião. Vou começar cumprimentando aqui ao nosso diretor de programação, Cristian Ferraz. E ao presidente das organizações Fluminense, Alexandre Torres. Bom dia, Alcimar. Bom dia, Nelson. Bom dia a toda a equipe aí do programa Sua Cidade e Seus Valores. Um abraço aí para o Zercalo Rocha, nosso amigo João Gustavo. Oséias. Grande Oséias. Lúcio. Lúcio também, grande Lúcio. Está conhecendo a mesa aqui hoje, né? Bom dia, bom dia. Hoje o João de Deus está fazendo um curso e não pôde vir, né? Está certo. Obrigado aí pela sua presença. Falou, um abraço, Nelson. Até junto. Bom dia, minha pantera cor-de-rosa. Ele hoje está de vermelho, né? Gostou do vermelho, né? Bom dia, Nelson Caneiro. Bom dia aos participantes da mesa. Bom dia, família Fluminense 540M. Bom, vamos dar aqui um bom dia ao nosso amigo João Gustavo. Bom dia, João. Bom dia, Nelson. Bom dia a todos os ouvintes. Um final de semana de sol, um final de semana que muitas atividades vai ter aí nessa cidade, que depois você vai passar aí para a gente, atividades importantes. E bom dia a todos os brasileiros que continuam sofrendo com essa política que está aí. Está certo. Bom dia, doutor Oséias. Bom dia, Nelson. Bom dia, Lúcio. João. Pantera, que está aqui ao meu lado, aqui. O operador das carrapetas. E, claro, bom dia a todos os ouvintes. E, Nelson, olha só. Hoje eu tenho alguns abraços para mandar aqui. Com certeza. Daqui a pouco eu vou mandar abraço. Está legal. Tem um cara que come muita sopa com banana lá no Itaúna que é seu ouvinte. É mesmo? Mas depois a gente fala sobre isso. Não, está bom. Está certo. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nelson. Bom dia. Gostei do penteado. É o mesmo de sempre. Pô, fala. Isso aí, bom dia aos ouvintes aí da Rádio Fluminense. Aí, ó. É parecido um pouco com o Bolsonaro, o penteado dele, não é? Não, ali, ó. O João tirou foto com o Bolsonaro. Tem alguma coisa contra? Não, mas o penteado é dele. O penteado é o dele. É parecido. Parece realmente um pouco. É parecido, não é? Parece. Ah, quero saber quem inspirou e se inspirou em quem. Pior que nem penteado tem, né? Careca, nem penteado tem. Aí fica falando dos outros. Está certo. Bom, eu vou aqui na sequência e continuar aqui dando um bom dia. Vamos no aniversariante? Nós temos um aniversariante aí, ô Simar. Nós temos a doutora Fábia Moraes, né? Minha sobrinha da minha esposa, a Leny, né? Que está aniversariando lá em Campo Grande. Alô, Fábia. Aquele abraço. Um abraço a toda a sua família. A minha prima Ronilda, né? Aniversariando em Jagorembé. Também aniversariando em Jagorembé. A Kátia Santarém. Aquele abraço, Kátia. A Lúcia Feijó, minha cunhada, em Santa Maria Madalena. Bom, oi, seu Deus de Jagorembé, né? A Eglantina Melo também aniversariando em Jagorembé. E a minha vizinha Raquel Leite aniversariando ali no Jardim Alcântara. Eu quero mandar aqui um bom dia, né? Parabenizar todas essas pessoas e desejar a todos um bom dia. Está legal? Bom, nós vamos agora passar aqui aos bons dias. Nós temos uns bons dias aqui dos nossos ouvintes. A nossa Osana Melo está nos ouvindo. Ao Jorge Caetano, aquele abraço. Ao Carlos Frederico. A Eliana Marra. A Elenice Batista está nos ouvindo. Ao Gustavo Fuscaldo. Ao Marco Rodrigues. E a Elga Mansur que está nos ouvindo. E cumprimentar aqui também o nosso grande amigo Eliano Enzo, né? Parabenizá-lo, né? Dar um bom dia e parabenizá-lo pela recepção que aconteceu no Tamoio, né? Na sexta-feira. Sexta? É, sexta. Dia 29. Sexta foi quinta, né? Não. Foi quinta-feira, foi quinta-feira. Acorda, Nelson. Acorda, Nelson. Parabenizar aí o Enzo e toda a sua diretoria que assumiu aí a OAB de São Gonçalo no triênio 2016-2018. João Gustavo, tem bom dia? Tem. Bom dia, aniversariante. Ô, Nelson, aniversariante eu posso falar? Pode, aniversariante, com certeza. É a filha do Jesus no dia, Tuani Dias, que aniversariou dia 30. E no dia 31 foi meu filho, o Luiz Carlos, que também fez aniversário. Grande Luiz Carlos, tá certo. Eu queria mandar o aniversário para a Vânia. Vânia Silva, minha grande amiga, que está aniversariando hoje. Sim. É. Só essa. Só essa. Meu amigo, você é essa. Um abraço? É, um abraço. Ah, tá. Nelson, antes eu só... Um abraço, aniversário, aqui vale tudo. Olha só, nós que somos da Roça, assumido... Da Roça não, eu sou caipira. Diferente. Ah, então tá legal. Vou adotar esse troço aí também. Eu sou também, eu gosto de ser. Se você falar, vamos pular ali naquela ponte, eu pulo também. Não, sai disso, sai disso. Não quero ter acordo contigo, não. Alguém aqui já comeu sopa com banana? Com banana? É. Não, eu já comi banana com sopa. Com banana. Sopa com banana. Banana com sopa. Já comi. Rapaz, acredite. Mas eu tenho muito que agradecer. Durante um período eu comi sopa com banana, né? É. Eu trabalhava lá no Rotauna, aí às vezes saia correndo dali pra ir tomar um banho, pra ir pro colégio. Na época, antigo, segundo grau. Sou meio antigo. E aí tem lá uma família lá, cara. O pessoal do qual eu agradeço, quero fazer isso de público. E eles têm uma importância na minha vida também. Porque eu costumo dizer que ninguém é feliz sozinho. E às vezes, isso aí, o que acontece? Quando você tem pessoas que te dão apoio, por mínimo ou máximo, não importa, mas que te apoiam. Essa foi uma família que me deu apoio durante um certo tempo. E durante o período eu jantava na casa deles. E era comum o cara me dar sopa com banana. E o pior, que eu passei a gostar disso, e até hoje, aí ele me zoa hoje por causa da sopa com banana. Eu tô falando do meu amigo Nino, Nino, da esposa dele, a Silá, e tem as filhas dele, a Naizinha e a Cláudia. Pô, gente bacana. Por acaso, eu passei na casa dele semana passada, ele dizendo, rapaz, eu tô ouvindo você na rádio, coisa e tal, no programa lá do Nelson. Falei, cara, você tá ouvindo mesmo? Pô, que legal, bacana. Eu vou falar lá com o Nelson e com certeza ele vai mandar um abraço pra você. Como é o nome dele? Nino. Nino, aquele abraço. Eu não posso falar o nome do cara, porque o nome dele é Zeferino, eu não vou falar isso aqui. Você não vai falar que é Zeferino? É Zeferino. Zeferino, aquele abraço. Falou, falei. Mas, Nelson, eu quero mais uma vez agradecê-los, porque, pô, de suma importante na minha vida, eu trabalhei com ele durante o período, cara sério, cara bacana, trabalhador, e tá lá, mora lá no Rô do Itaúna. Aquele abraço a toda a família do Nino, né? Isso aí, Nelson. Lúcio, tem algum bom dia, algum aniversariante? Não, não, não. Mas é um bom dia mesmo, é o pessoal, nossos ouvintes mesmo da Rádio Primeiro. Tá certo, então vamos lá, seu destaque da semana. Na verdade, é. Essa semana, rapaz, a gente teve aqui na cidade, você inclusive botou uma entrevista com o Felipe Peixoto, aqui de Niterói, a filiação dele ao PSB, tinha saído do PDT do Lupe, que tá vendido lá pra Dilma. O Felipe saiu, o Felipe saiu e no mesmo dia que ele se filiou ao PSB, o Rodrigo, que tinha saído do PT, do Lula, se filiou ao PV, Partido Verde. Então, destaque local aqui, foi até interessante a ligação que você teve lá com o Felipe e botou. A outra coisa é o avanço do impeachment, no Congresso, na comissão e no Congresso, tá avançando a questão do impeachment. E a decisão, né, lamentável aí, né, do STF na quinta-feira, se não me engano, de decidir que quem vai decidir sobre a situação do Lula, vai ficar com o próprio STF, ou vai ficar com a primeira instância, o juiz Sérgio Moro, vai ser o próprio STF. Acompanharam lá o petista antigo, o Teori Zavascki, comunista, partido do PCdoB, já de longa data, conhecido. Foi um outro evento importante e triste nessa semana. Sem contar os lamentáveis dados da nossa economia, emprego já, estão falando de chegar a 13%, nós já estamos com 10 milhões de desempregados, inflação acima de 10%, recessão, PIB cair menos 4% esse ano, o que reflete a impopularidade da Dilma. A pesquisa Ibope dessa semana disse que só 10% dos brasileiros aprovam o desgoverno de Dilma e 70% reprovam. Então é uma situação lamentável, você hoje postou, inclusive, eu vi antes de vir pra cá, um triste, um triste discurso do líder do MST incitando a invadir a propriedade, uma situação lamentável, a gente está num caos, essa semana mostra que o país está num caos e parece que a solução não está muito definida qual será. Então é uma situação ruim e sem muita perspectiva. Está certo. João Gustavo, o seu destaque da semana. O destaque da semana, começar pelo destaque importante, foi a saída do Felipe do PDT, que o Felipe, se não sai do PDT, ele ia aparecer no Fantástico, fingindo música, né? Que ia levar três gols. Quem faz três gols, bota a música no Fantástico. O Felipe ia botar a música no Fantástico e ia levar três voltas do Jorge e do Lupe, né? Foi derrubado por ser vice... Seria hoje o governador em exercício, né? Seria o governador em exercício. Foi derrubado quando o Jorge queria botar o Conte, senão ele, né? E ia ser derrubado agora porque o Jorge se fez um grupo de antigos políticos dessa cidade que não evolui, que não cresce, Conte, Jorge, Rodrigo, com a turma do PDT, Godofredo, a família Vicente, essas clãs de vereadores que não saem daquela casa, se uniram pra manter o Rodrigo e pra manter o Rodrigo tem que tirar o Felipe do caminho. E iam dar uma pernada no Felipe e o Felipe acordou pra isso. Mais uma? Seria? Mais uma. Ia ser a terceira, ele ia pedir música no Fantástico. E ele prontamente saiu do partido e foi pro partido do PSB, onde ele foi muito bem recebido lá, estive com ele em Brasília, foi muito bem recebido, é um partido que tem, vamos dizer assim, um perfil igual ao quando era o antigo PDT, do Darcy, do Brizola. Eu também quero deixar aqui, inclusive, a Cláudia Cataldi, bota aqui uma nota na informe do jornal Fluminense, que eu estou deixando o partido. Eu era um partidário entusiasta do Solidariedade, mas não dá pra ficar, o Solidariedade é contra o PT, eu sou contra o PT, eu não posso ficar num lugar onde eu sou contra. Quero que todos no Solidariedade sejam felizes, que se aleijam. Espera aí, o Solidariedade hoje é contra o PT? É contra o PT. Ah. E, inclusive, é um dos que assinou o impeachment. Não, mas você não pode ficar contra o PT, é isso? Não, porque eles vão apoiar o Rodrigo e o Rodrigo é PT. O Rodrigo é PT, porque ele foi... Ah, sim, o Solidariedade a nível nacional não é da base aliada. Não é da base aliada. E aqui se aliou. Aqui se aliou e eu sou contrário, como diz o ditado popular, os incomodados que se mudam, né? Então eu me senti incomodado, me mudei. Então você é um cara insolidário. É, não sou insolidário, eu sou solidário, porque solidário ao partido a nível nacional, uma posição nacional do partido. Então você manteve coerência com... Eu mantive coerência com o partido, já que eu não posso ficar o incomodado que se mude. E fui para o PHS, onde vamos se coligar com o PSB, para apoiar a campanha do Felipe Peixoto. Tá certo. José, o seu destaque da semana. Nelson, eu vim disposto a falar sobre o destaque, eu ia falar exatamente sobre essa troca de partido, e alguns políticos, às vezes, acham que são meios camaleões. Simplesmente trocando de partida, como se trocasse de pele, está tudo bem. E o eleitor nisso aí, zero. E depois ele vai de novo tentando pedir voto àquele mesmo eleitor que confiou ele naquele partido, mas deixemos isso de lado, tá? Porque eu serei aqui um tanto bairrista no que diz respeito ao meu destaque da semana. Nelson, em qualquer município onde tenha uma administração realmente preocupada com a população, uma chuva dessa que se abateu na cidade, fazendo como que centenas, se não milhares de famílias tivessem perdido tudo, Nelson. Tudo, tudo. Desde o colchão, a esteira, a alimentação, os móveis, televisão, tudo, tudo, tudo. O que você vê, contrariando até o que algumas pessoas têm falado, é, na verdade, uma omissão do poder público municipal. Se alguém estiver duvidando, basta andar na cidade e olhar para os lados. Você vai ver até hoje, Nelson, montanhas de lixo, de coisas que essas pessoas perderam, de móveis, de tudo, acumulado nas calçadas, alguns, às vezes, até com quase 3 metros de altura, e até hoje não teve uma coleta para isso aí. Como eu falei, eu bato palmas para as coisas certas. Então, a coleta seletiva está sendo feita, sim, mas ela só recolhe o lixo domiciliar normal, aquele lixo diário ali, do dia a dia. Mas você não vê máquinas, caminhões, fazendo a coleta dessas montanhas de lixo que estão espalhadas pelas calçadas da cidade. Quer que eu dê um exemplo, para ser mais objetivo? Vai lá, na rua Palmiraninho, centro de Alcântara. Vai lá, você vai ver isso. Como eu postei essa semana. Postou, exatamente. Vai também, na rua Miracema, Jardim Fluminense, pessoas ali, seis famílias que perderam tudo e colocaram tudo na calçada. Como eles não têm condições de pagar caminhão e máquinas, está lá aquilo fedendo, Nelson. Agora, um mau cheiro danado. E mais, com a administração que se preze, às vezes, em determinados lugares que foram mais afetados, o prefeito, a administração pública, manda caminhões, pipas, para lavar as ruas. Aí você vai me falar assim, pô, peraí, mas a economia de água, qual a importância disso? A importância é muito grande. Muito grande. Porque aquela lama, aqueles dejetos que ficam no asfalto, nas calçadas da pessoa, aquilo dali tem tudo quanto é coisa ruim. Desde esgoto, cocô, xixi, situações de ratos, baratas, tudo. E quando aquilo dali seca, que passam carros, qualquer coisa, levantam a poeira, e essas poeiras invadem a casa das pessoas. E o pulmão do que empate também. As pessoas respiram essas poeiras. Então, Nelson, está havendo um descaso muito grande com a população de São Gonçalo, nesse aspecto. O que é lamentável. Eu postei também, pedi até que se alguém conhecesse o prefeito, ou alguns de seus assessores, que pedisse que eles tomassem a providência quanto a isso. Mas está lá, a exemplo do que ocorre na rua Miracema, e na rua Palmiraninho, em toda São Gonçalo, você vê o mesmo retrato, Nelson. Hoje, por acaso, eu estava ouvindo, vindo para cá no meu carro, até o programa que nos antecedeu, e, pasmem, as pessoas, se querem resolver problema de iluminação, falam com o Beto da garagem. Se querem resolver problema de esgoto, também fala com o Beto da garagem, que é da iluminação, Nelson. E o Beto da garagem, está, de certa forma, pelo que eu ouvi aqui, se comprometendo a resolver os problemas. Então, olha só, na falta de um prefeito, na falta de assessor, abaixo do prefeito que resolva, cara, eu vou pedir ao Beto da garagem, então, que interceda, para tentar resolver essa solução também. É até incrível, permita-me fazer uma brincadeira, é como o cara chegar e falar assim, está vendo aquele homem que está lá em cima? Aquilo lá é o Papa. O cara vai falar assim, não, aquele cara lá eu não conheço, não, mas aquele que está lá dele é o Beto da garagem, eu conheço. Então, olha só, eu, infelizmente, não conheço o prefeito, eu não conheço o assessor, mas o Beto da garagem eu conheço. Então, Beto da garagem, por favor, peça alguém para tomar uma atitude e resolver esse problema, porque mais do que uma situação de visual e estética, é um problema de saúde pública. E o povo está sendo afetado com isso. Então, por favor, façam alguma coisa, vamos ajudar o povo de São Gonçalo. É esse o meu destaque, Nelson. O Zé, inclusive, até engrossando essa corrente, essa sua fala, do arsenal, alguém me falava que na minha casa, minha vida, ou minha casa, meu tormento, está lotado de lixo, e as pessoas não têm como se desvencilhar do lixo. E outro detalhe, as pessoas ficaram puras, sem nada, sem roupa, sem material, como você disse. Ontem, O Zé, quando eu fotografava, quando eu fotografava aquele monte de lixo ali, bem no centro do Alcântara, no maior polo comercial, talvez do estado do Rio de Janeiro, onde se arrecada, é a galinha de ovos de ouro de São Gonçalo, que engrossa a corrente da arrecadação, eu saí, O Zé, com a respiração, me sentindo mal, com mau cheiro, fui para o meu escritório e já invade ali embaixo a área do shopping, no prédio do relógio, chamado prédio do relógio, e ali as pessoas já reclamam. Olha só, aí alguém diz assim, aí o rapaz lá do estacionamento diz, Nelson, nós tivemos que tirar os sofás que estavam ali jogados, os sofás, porque estava atrapalhando o acesso de carro aos, como se diz, ao estacionamento. Mas é verdade. Então, alguém, quando a gente faz alguma crítica, José, alguém do governo, ou pseudo do governo, vem dizer que você é desocupado, que você não tem absolutamente, parece que você é desocupado e não trabalha. Mas esse é o nosso caminho, é do lado do nosso escritório, é onde nós pagamos imposto, é o lado do comerciante. E outra coisa, o restaurante, o restaurante, onde ficam os carros do jornal São Gonçalo, ali, tudo aquele mau cheiro, né? E aí ninguém diz nada, ninguém resolve. Mau cheiro, mosca. Tudo que você pode pensar. João, quem está na linha? A dona Berenice está na linha para falar. Ah, Berenice. Piano, é isso? Isso, para falar sobre o dia do autismo, que vai ser comemorado amanhã. Amanhã. Alô, bom dia. Alô, alô. É, Berenice, alô, bom dia. Não sei como é que... Vamos ver aqui se está ouvindo. Ela está ouvindo? Põe no viva voz, João. Põe no viva voz aí. Alô? Ah, sim. João, deixa eu colocar aqui para ela me ouvir. Alô, Berenice? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Olha só, a gente tentou fazer um contato contigo justamente porque amanhã há uma caminhada, né? Não é? Uma caminhada em prol, em defesa daqueles que sofrem do autismo. Você pode confirmar isso para a gente? Como que vai ser? Como que as pessoas podem se aproximar desse movimento? Certo. A caminhada será amanhã na Praia de Caraí, com a concentração às 10 horas em frente ao marco. Essa caminhada é em prol das pessoas com autismo. Nós somos dois milhões de pessoas com autismo no Brasil. A caminhada é de conscientização. É uma caminhada pacífica, tem a guarda municipal, tem toda a segurança. E as famílias de várias cidades estão se reunindo amanhã em Niterói para essa caminhada de conscientização. Hoje é o dia mundial da conscientização de autismo. E amanhã nós vamos fazer essa caminhada, levando informação, conhecimento às pessoas, para explicar o que é a síndrome e lutando contra o preconceito. Sim. Mas você, existe preconceito nisso aí também? Muito, mas muito mais. Como é que é esse tipo de preconceito, Berenice? Traduz isso para a gente, para os nossos ouvintes, com gentileza. O preconceito é o seguinte. Existem muitos autistas, eles não têm nada no rosto que denote, assim como a síndrome de Down, não tem nada que diga que eles têm autismo. Aparentemente, são crianças novais. Mas, muitos não falam, não verbalizam. Outros apresentam estereotipias, que são movimentos repetitivos com as mãos ou pulam. Então, eles têm, para a sociedade em geral, um comportamento inadequado. Mas, eles costumam dizer que é pirraça, que é mal educado, que a mãe não educou. Mas não é. São características da síndrome que nós não conseguimos conter. E nem eles, os próprios autistas, eles não conseguem se libertar disso. Então, às vezes, esse agitar as mãos, o autista também não tem noção de perigo real, não tem noção de pudor, ele não tem vergonha de nada. Eles vivem num universo muito particular, mas entendendo, todo mundo não os entende. Então, nós olhamos, às vezes, a mãe de uma criança nepotípica, é seu filho e se afasta desse, olha, esse aí é autista, Deus me livre, vamos sair para outro lado. Em parques de diversão, em shopping, em vários lugares, eles enfrentam preconceito. E é muito, muito duro, porque essas famílias já sofrem demais. E outra coisa muito comum que vem acontecendo hoje em dia, e é dolorido, é os políticos usarem o termo autista para despersonalizar ou descaracterizar o seu adversário. Então, eles têm usado autismo como um tratamento. E isso vem ferir gravemente as famílias que já sofrem demais. Não é fácil, autismo não tem cura. Então, você vê um político chamando o outro de autista para despersonalizar, é um absurdo. Não vá procurar saber o que é autismo, por favor, e não venha dizer um absurdo desses. As famílias não merecem mais ver se agravam o seu sofrimento. Então, a pior forma de preconceito é essa, usar muito mal, o mau uso da palavra autismo. Berenice, eu vi uma informação, por favor, eu não sei se é exagero ou não, me chamou muita atenção neste momento. Me chama a atenção e você pode contar conosco nessa caminhada, toda a nossa equipe aqui. Agora, 150 mil casos por ano no Brasil, é isso mesmo? Olha só, eu não sei se é 150 mil casos por ano. Eu sei que hoje, atualmente, a estatística é assustadora. A cada 45 nascimentos, um é autista. Faço as contas, né? E a cada 45 nascimentos. Quando o meu filho foi diagnosticado, há 18 anos atrás, era um para 10 mil nascimentos. Então, é óbvio que algo muito grave aconteceu nesse tempo. Nós estamos diante de uma grande epidemia. Outro dado importante, uma cientista muito renomada, a doutora Stephanie Smith, de Massachusetts, nos Estados Unidos, fez a seguinte previsão, através de uma pesquisa muito bem elaborada. Daqui a 10 anos, a cada dois nascimentos, um será autista. No mundo. Sim. Isso é muito grave, isso é muito certo. Não duvidem de que isso é verdade. Está certo. Ô, Berenice, é óbvio que a gente gostaria de estender essa fala da gente. Mas você viria o nosso programa um dia para a gente bater um papo com os nossos ouvintes e toda a nossa mesa aqui? Com o maior prazer. É mesmo? Então, tá bom. Então, você só reforçando aí o convite para amanhã, por gentileza, que tem muita gente que às vezes pegou a entrevista sua no meio, você falando como vai ser amanhã a caminhada e tal. Correta. Amanhã, nós vamos fazer uma caminhada em prol da conscientização do autismo na praia de Caraí, com a concentração em frente ao mar, que é às 10 horas. Não tenha medo de ir. Essas crianças só precisam de carinho. Essas famílias precisam de um abraço, de um carinho. Com Paris, a guarda municipal vai fazer a segurança. Coronel Osvaldo e outros dois coronéis de Niterói já se dispuseram a fazer a segurança. Então, nós vamos fazer uma caminhada pacífica, linda, vista azul, que é a cor do autismo, ou pegue uma bandeira azul e venha conosco para conscientizar as pessoas e lutar contra o preconceito. Tá certo. Ô, Berenice, eu quero te agradecer a sua atenção aí. Muito obrigada. Amanhã, com certeza, eu estarei lá e a gente vai... Vou estender esses convites na minha rede social, na minha comunidade, onde a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que nos acompanham e tal. E muito obrigado aí pela oportunidade de falar com você, tá legal? Só mais uma coisinha. Sim. Amanhã, nessa concentração, o tenor Saulo Lauca, ele é autista e é cego de nascença. E é um tenor incrível já internacional. Vai estar conosco lá cantando para os autistas. Qual é o nome dele? Saulo Lauca. Saulo Lauca. É isso? Isso. Tá bom, querida. Obrigado pela sua atenção, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Bom dia. Tá, bom dia. Daí, acabou de falar com a Berenice Piana. Zé, sinceramente, cara, eu nunca foquei para esse lado. Você já te chamou a atenção isso? E isso me sensibilizou, entendeu? Não, Nelson. O autismo, realmente, as pessoas, às vezes, elas focam, até acham, porque tem uma certa visibilidade na síndrome de Down. Sim. Eu tenho uma sócia que tem uma filha, que é portadora de síndrome, por sinal, uma menina inteligentíssima, uma memória que me causa inveja. Você fala para ela uma coisa hoje, no ano que vem, ela vai te dizer o que você falou, porque ainda mais se tiver, assim, gestos, coisas e tal, ela não esquece. Sim. E daí, eu passei a saber também o que vem a ser o autismo. Porque, vez ou outra, tem pessoas, mães, né, que também têm filhos portadoras de síndrome, e passei a conhecer mães que têm também filhos que são portadoras do autismo. E isso que a Berenice falou é uma grande verdade. Muitas das vezes, você vê aquela criança hiperativa, aquela coisa dali, tem gente que atribui a isso um comportamento agressivo por si só, mas não é aquela criança ali, realmente, ela é vítima de uma situação da qual ela é portadora e ela não tem culpa. Então, tem que se ter jeito, tem que se ter formas de se tratar com isso. E a sociedade, muitas das vezes, ela, ou por desconhecimento, ou por despreparo, ou até por má vontade mesmo, de fato, existe um certo preconceito, né. Se minhas filhas, eu posso dar o exemplo, eu nunca disse a minhas filhas para afastar-se de qualquer pessoa que tivesse determinados problemas de saúde ou qualquer coisa, porque são agressivos, não, tem que se conviver com todo mundo. Mas não é, Nelson, na prática o que a gente vê. A gente vê as pessoas afastando-se mesmo dessas pessoas e tem, eu não sei se medo ou temor ou qual é, tem gente que evita puxar até papo com a criança. Porque não é só criança, a criança vira adulto, né, e o adulto também ele tem o certo. Salvo engano, eu li alguma coisa de que aquele mestre, aquele jogador, ele também tem um certo autismo, né, num grau talvez menor. Se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me desculpe, mas eu acho que eu li alguma coisa nesse sentido. Então, quer dizer, o fato da pessoa ser portadora do autismo ou até sim no didal, isso aí não é um fim em si mesmo. Tanto que até o próprio código, a lei está mudando o seu modo de ver, né, e com relação a essas pessoas. Eles passaram a ter certos direitos e não estão sendo colocados, não autismo, mas portador de síndrome, como incapaz absoluto. Então, realmente, ela está certa, parabéns, e temos que fazer algo mesmo para melhorar a situação. Eu só queria falar sobre o autismo. Sim. Eu fiz aqui em Niterói a lei do dia do autismo, que vai ser comemorado amanhã. Então existe uma data municipal que vai ser amanhã. Está no calendário de Niterói. Que é dia 3 de abril. 3 de abril. E tem uma menina que é linda, maravilhosa, a Lara, que hoje está com 9 anos, que foi que me esperou a fazer essa lei. E, de fato, você está certa. As pessoas têm que ver o autismo com outra forma. Se falou muito do autismo naquele filme com o Tom Cruise, eu não me lembro, o irmão dele que fazia o autismo, né? Foi. Que aí, só que ele era um outro grau, levava ele num cassino, que ele contava as cartas. Então, sempre põe o autismo nessa situação assim. A criança autista, ela pode ter os seus problemas da doença que ela tem. Mas é uma criança maravilhosa e que tem que ser cuidada e a sociedade respeitar. Parabéns a Berenice, parabéns a Bianca, a mãe da Lara, as mães que têm os filhos com autismo. Dedique-se aos seus filhos e a sociedade respeite o autismo. Por isso que é a importância desse dia. O Lúcio se preocupa com o que ela informou, né? Que um estudo demonstra que daqui a alguns anos vão ter em cada dois que nascer, vai ter um com autismo. Vai nascer com autismo. É preocupante mesmo. Não é? Preocupante. Mas eu acho que esse assunto foi bem, muito bem elucidado, tanto por ela, quanto aqui pelo doutor Zéias e pelo vereador João Gustavo. Eu queria aproveitar e só fazer uma complementação ao que o doutor Zéias e você também falaram a respeito da situação de São Gonçalo, porque eu moro em São Gonçalo, eu nasci em São Gonçalo, eu moro no Mutondo, ali na Alfredo Bacher, na principal ali, onde tem aqueles, agora tem aqueles guimas, aquela parte ali de bares e restaurantes à noite e a gente conhece muita gente que mora lá em São Gonçalo em locais mais afastados, em locais baixos, em locais sem saneamento, nem nada. Aras ribeirinhas. Ribeirinhas também, próxima de rios ali, locais carentes. Rapaz, é o que o doutor Zéias falou, teve gente que perdeu absolutamente tudo. Me falaram de um camarada que presta serviço para uma empresa nossa, um homem humilde, um trabalhador lá em São Gonçalo, o cara perdeu tudo, um senhor, perdeu tudo, 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 pensando em se matar. A esposa dele estava em casa chorando, perdeu todos os móveis, perdeu todo tipo de coisa, eletrodomésticos, não sabe o que fazer da vida, desesperado, falando em se matar. E outras pessoas que perderam coisas, que tiveram a casa invadida por esgoto, lama. Até hoje a gente anda lá em São Gonçalo, tudo meio barrento, as ruas ainda, aquela cor parda do esgoto que não foi retirado, do lixo que a prefeitura não recolheu. Uma situação absolutamente lamentável e eu por morar lá em São Gonçalo, eu não poderia deixar de também fazer este comentário, incluir isso porque muita gente lá em São Gonçalo perdeu tudo, perdeu muita coisa, ainda mais agora com desemprego, gente ficando desempregada, sendo demitida, quem ainda tem emprego, a inflação corroendo o salário da pessoa e não tem como comprar as coisas mais porque não tem dinheiro, não tem nem emprego, mas passam realmente muito drástica, muito triste lá em São Gonçalo mesmo. Tá certo. Bom, então amanhã, reforçando amanhã às 10 horas, uma caminhada na praia de Caraí, cuja concentração acontece em frente ao MAC, uma caminhada de conscientização dos problemas das famílias que carecem desse apoio da sociedade com relação ao autismo. E parabenizar o João aí pela essa lei que demarca o dia do autismo na cidade. E, olha, sinceramente, eu nunca toquei neste assunto e hoje pode contar com o amigo Berenice, não só a Berenice, porque ela é uma pessoa, mas todos aqueles que têm esse trabalho com relação à conscientização da situação dos autistas. E pode contar com toda a nossa equipe, né? Fala aí em nome da nossa equipe, né? Porque hoje não é o Nelson, hoje nós temos uma equipe que zela aí pela discussão da sociedade. Tem alguém na linha? Caiu. Ah, caiu a linha? Bom, vamos falar com essa pessoa e aí a gente vai partir para os temas que nós temos aqui, que são temas que a gente vem lutando, né? Até ontem ainda falei com o doutor Zé, a dificuldade que se tem de fazer uma pauta hoje, né? Porque é cair no redondo. Você vai na esquina comprar um jornal, alguém está reclamando do governo, da infração, dessa situação calamitosa que estamos vivendo, né? De perplexidade. Você vai, toma uma condução, a mesma coisa. Você vai nas redes sociais, essa parafernália de um reclama de um lado, outro ataca do outro, um desrespeito. Aí você olha para dentro de Brasília a situação, a falta de respeito dentro da Câmara do Deputado, como registrou ali o João Gustavo. Aí a gente vê dentro do Palácio você bancando o governo para pessoas incitando a violência. Então realmente não dá para sair do tema, me perdoem, como não queremos copiar qualquer emissora, mas qualquer emissora que você for hoje está falando lá 70% da sua programação, do sua reportagem, do jornalismo, é dedicado a essa bandalheira que nós estamos vivendo aqui hoje, que o povo está aí parado, sem emprego e nessa situação complicada. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem você está falando? Elza de Caraíba. Ô dona Elza, quanto tempo. Um abraço para João Gustavo, para Nelson, aquele rapaz que está na mesa. Parabéns pela Berenice. Amanhã certamente eu estarei acompanhando a... Você vai estar lá? Você vai estar lá, Elza? Eu quero te conhecer, Elza. Não vou prometer que vou tomar café com você, não. Seu programa é maravilhoso. Obrigado. Ô Elza, eu não... Esse meu amigo João Gustavo é terrível. É terrível? Esse cara é terrível. Dona Elza, eu vou aí com a Ilda tomar o café. A dona Elza já conhece o Nelson? O Nelson não conheço, não. Ah, então olha só, um ponto de referência. A senhora pode olhar, assim, um meio baixinho, que é menos favorecido no quesito cabelo. Então fica fácil, é um ponto de referência. Olha lá, olha lá, agora escuta. Sim, dona Elza. Repete, Elza. Eu moro? Não, não. Repetiu o que você falou aí, que o importante é o coração, não é o cabelo. É, o cabelo não é importante. O importante é o coração que você tem, maravilhoso. Ah, dona Elza, mas quem é um ponto de referência é... Podia ter me sentado, doutor Zé. Mas é um ponto de referência. É, é cabelo é vaidade. Dona Elza, de repente, depois da passeata, eu vou com a Ilda e tomar um café com a senhora. Ah, vou esperar. Vou contar com a minha amiga Ilda Maria. E a Nieta tá bem, Augusto? Tá bem, tá meio doentinha, mas tá bem. Tá bom, Elza. Obrigado aí pela sua participação, tá, querido? Ah, eu queria falar uma coisa. Diga. Você gosta de minha casa, minha vida, minha casa, minha desgraça. Tem uma amiga que ela comprou uma casa lá em Santa Luzia, São Gonçalo. É. Perdeu quase tudo com a conchete que deu lá. É mesmo? É minha casa, minha desgraça. O Rodrigo, quando saiu do PT, eu pensei, quando ele fosse fazer PV, que ele fosse ficar contra a Dilma. Eu não sabia que ele tava do lado desse PT. Um monte de petista. Tá bom, dona Elza. Um abraço pra senhora. Ô, pai, pra todos saírem da mesa, tá? Tá certo. Obrigado, dona Elza. Um abraço. Minha casa é minha desgraça. Você viu lá o que ela disse? Pois é, Nelson. Eu... Essa semana, até preparando uma ação, eu descobri o seguinte. Olha o tratamento que... É um tratamento político que o judiciário vem dando a essas questões. Se a pessoa comprar uma casa, não pelo sistema de habitação, mas simplesmente um contrato de mútuo, os juízes, desembargadores e até o STJ, vem entendendo que a Caixa Econômica, se aquele imóvel apresentar algum vício, a Caixa Econômica não tem que responder por isso. Então, exclui a Caixa Econômica do polo passivo e a ação tem que ir pra justiça estadual. Ora, o caso da pessoa estar morando a duras custas, consegue um imóvel, financiado pela Caixa, é atraído pela Caixa pelos baixos juros, pela... Enfim, a pessoa vai e compra. 20 dias, 30 dias depois, começa a dar rachadura da ponta do imóvel quase cair. A pessoa não pode ingressar também contra a Caixa Econômica. Esse é o entendimento do judiciário atualmente. Aí eu te pergunto, a pessoa fica impossibilitada de morar ali, mas é obrigada a continuar pagando aquelas parcelas. Mas já o pessoal do Minha Casa Minha Vida, esses, eles devem ingressar com a ação contra a Caixa Econômica, contra o construtor, inclusive contra o Estado e a União. Não, porque todos eles, o município também, porque todos eles no dia vão lá tirar foto. Porque as defesas civil de aparecer de onde vão ser instaladas... O Habit, é dado por eles. Então eles têm que, sim, ingressar com a ação contra todos esses, até porque na inauguração, as três esferas, município, Estado e União, vão lá pra tirar foto bonitinha com os moradores e aparecer bonitinho lá. Então, ingressem com a ação contra eles. Eles são responsáveis, sim. Vamos ao ouvinte? Alô, bom dia. Nelson Carneiro. Bom dia. Celso. Celso Ponte. Ô, Celso, tudo bem, meu amigo? E você, meu amigo? Tudo bom. O que você manda lá? Eu trabalho à noite, mas quando tenho almoço pra fazer, eu posso ouvir o Nelson Carneiro. Que ótimo, que ótimo. Mas e aí, meu amigo? Vamos à redundância do país, né? Vamos aí o que está acontecendo, não dá pra gente fugir disso aí. Rapaz, isso aí eu já esperava do PT, né? Eu falo isso lá atrás, desde quando, com uns 90 dias de governo, mais ou menos, o Zé Diceu deu uma declaração de que o Ministério Público estava extrapolando seus poderes e outras coisas, e ele lá já tentava calar o Ministério Público. Quer dizer, eles já entraram com um plano de poder. Eles não entraram com um plano de governo. Era tudo que o PT tinha. Aí é o seguinte, ele encontrou dois opositores logo aí na frente, que foi o Celso Daniel e o Toninho do PT. E aí, comandado pela corte, né, que ainda está aí, uns na cadeia, outros fora, eles assassinaram os dois. Então, não era uma brincadeira o que o PT estava montando. Agora, o que me apavora, o que me assusta, são pessoas que têm muita cultura e conhecimento e que não conseguem ver que isso aí foi um plano de poder. É, continua sendo um plano de poder. Porque você não se iluda que a coisa é tão profunda que o mensalão e o petrolão, eles têm uma ligação. E isso aí é uma evolução da máfia que eles montaram. E essa evolução não parou. Agora, no momento que nós estamos aqui conversando, negociações no balcão sujo e imundo de negócio no Brasil está aberto. e as balas continuam rodando lá em Brasília. Sobretudo agora, que é na hora do impeachment, né? E, rapaz, olha, a coisa é bem mais profunda ainda do que nós possamos alcançar, entendeu, Nelson? Tá certo. É seríssimo, seríssimo, seríssimo. E o outro lado, o lado bom da coisa, o lado bom da coisa é que ali atrás, dois nomes serviram, tiveram uma força muito grande para que esses juízes se encorajassem. Foi isso aqui, Barbosa e Eliane Calmon. Tá certo. Esses foram os nomes que encorajaram juízes, procuradores. Porque, rapaz, olha, eu vi aqui em São Gonçalo, existe promotor do Ministério Público aqui de São Gonçalo que tem medo de político. Tá certo. Tem medo de vereador. Mas é isso aí, ô Celso. Enquanto eu estou insistindo que se investigue em São Gonçalo essa distribuição de terra. Eu falo isso com alguns vereadores de São Gonçalo, eles não têm a coragem de pedi-la, a CPI da terra. Mas, ô Celso... Se eu distribui de praças em São Gonçalo e terra pública, isso é moeda de troca por voto. Tá certo. A terra de São Gonçalo. Isso é um lojo. Ô Celso, obrigado aí pela sua participação. A sua palavra é sempre reforça aqui o nosso trabalho. Tá legal, querido? De qualquer forma, fica a minha denúncia no ar. Com certeza. O Gonçalo distribui terra. Tá certo. E isso aí não pode ficar assim, o vereador de São Gonçalo que é íntegro, que não me telefona, conversa comigo, vamos botar isso pra frente. Tá bom, meu amigo. Um abraço. Fica com Deus. Tá isso, Celso. Você também. Mas nós vamos... Eu estou esperando aqui virar o tempo, nós vamos bater num papinho aqui, que eu quero voltar falando aqui sobre a incitação, né? E esse impasse que nós estamos vivendo, e nós vamos entrar nesse tema, né? Mas quando se fala aí dessa coisa desorganizada, a gente fica mesmo preocupado, né? E a preocupação não é só aqui na nossa mesa, é na população, né, Lúcio? Sem sombra nenhuma de dúvida, porque o povão, o pessoal, o grande massa da população, nem sabe direito, nem entende bem o que está acontecendo, se é golpe, eles estão vendo que eles estão sem emprego. Chefe de família já não... Tá dizendo que foi demitido e não tem como conseguir emprego. É isso. Alimentos, gasolina, luz... O remédio que está faltando já nas farmácias, né? E aumentando o preço. E alguém tem a cara de pau, Lúcio, de dizer assim, olha, essa escassez, ela é premeditada, como quem diz, a hora que liberar o preço, né, que as indústrias querem, porque elas também estão arrochadas nos impostos. Tem que se fazer caixa. Ontem saiu notícia, ontem, anteontem, de que vão aumentar 12,5% alguns remédios. Saiu na Folha de São Paulo. Está aumentando, conta de luz... O remédio de pressão custa 200 e pouco reais. E o cara é desempregado, Nelson. E não tem na farmácia pública. É descomplicado. Mas, Nelson, o remédio, a matéria-prima... Remédio de pressão, que o cara tem que tomar todo dia. Mas eles precisam, às vezes, de matérias vindas do exterior. Muitas delas. E se o dólar vem aumentando, como que eles vão manter isso aqui? Eles têm uma dotação assabentária para isso. Ou começam a demitir, ou fecham as portas, ou realmente vão ter que elevar os preços, os custos. Olha, esse ano... Isso aí, infelizmente, é uma realidade. Esse ano, o governo vai fechar com um rombo. Outro déficit de 100 bilhões de reais. Pedaladas fiscais de 2015, que está sendo aí... Eu vi o economista falando, Lúcio. Centro da questão sobre o impeachment. E com o negócio das pedaladas, etc., e mais somado ao PIB, que vem se reduzindo e tal, a situação é gravíssima com relação à projeção desses dados. E as reservas, e é mais grave economicamente, porque as reservas do Tesouro, as reservas, elas começam a ser comprometidas. O país não está numa situação de falência, mas está começando a ficar delicado. Se o impeachment não for aprovado e Dilma, Rousseff e Lula continuarem aí, a economia só tende a piorar. Não vai melhorar, não. Vai piorar. Ô Nelson, a Petrobras... É como o Titanic, que está vendo o iceberg na frente e continua indo para enfiar a cara no iceberg. É verdade. Ô Lúcio, a Petrobras, ontem, foi noticiado que a Petrobras está prevendo um corte de 20%. de seus empregados. 120 mil demissões da Petrobras. Pois é. 150 ou 120 mil demitidos. Mas isso aí quer dizer o quê? Uma empresa que já teve a ação na Bolsa valendo 120 reais, hoje vale 8 reais. E essa crise é provocada pela corrupção. Um cacho de banana vale mais do que uma ação na Petrobras, cara. É verdade. O quilo do alho... O quilo do alho... Eu postei isso aqui. Olha só, gente. Eu já cansei de falar aqui para vocês, que eu já trabalhei na roça. E eu era um produtor, não muito técnico, mas eu era um produtor. E eu sei como é que o grão é gerado e quanto se custa para colocar na nossa mesa esses valores, esse produto. João, quando eu disse que o alho subiu de R$15,90 para R$25,90, R$25,90, em apenas 90 dias, alguém quis politizar essa apostagem minha, politizar até o alho, até o preço do alho. Agora, o que que justifica, João? O que que eleva um preço de o alho sair de R$15,90 para R$25,90? Eu chamei a atenção, não foi nem para a inflação. Foi para a escassez, a oferta que já não temos mais. E um detalhe, o alho de péssima qualidade. Nelson, lembrar que também grande parte do nosso alho, grande parte do nosso alho é importada, né? Não, não... O dólar do jeito que estava, você tem que lembrar isso. Grande parte do nosso alho... Não, eu não quero lembrar, eu quero saber como é que ficou. Não é produzido no Brasil. Nós não temos uma... Mas por que não produzimos no Brasil se nós temos uma terra afética? Mas nós não temos uma produção de ar. Porque o Banco do Brasil e a Caixa Econômica viraram adiota. A adiota. E foi isso que me empurrou para a zona urbana, João. Foi isso que te tirou da tora, né? Que é isso. É, que a tora estava grande demais, demais para aguentar. Vamos lá. Já que você gosta de falar nela, já vou logo assumindo. Vamos lá. Mas o alho... Brincadeira, tora. O alho é importado, grande parte do nosso alho é importado, Argentina, Paraguai, e chega aqui o preço do dólar. Então tem que ter esse valor. Agora, o que me espanta, Nelson, é que, por exemplo, a Ampla foi considerada entre as 36 empresas... A pior, né? A segunda pior. A segunda pior empresa. E como prêmio, a Anael deu a ela o direito de aumentar esse mês a nossa luz em 7,69. Olha só, aqui. Estão me passando aqui no Guanabara R$ 28,00 um quilo de alho. Aí. R$ 28,00. R$ 28,00. R$ 28,00. Olha só, o Guanabara é considerado... Aí o cara me manda ir para Marambaia comprar, porque lá tem promoção de preço. Aí o cara fica deitado na rede me mandando ir para Marambaia para comprar. Eu não tenho nada contra Marambaia. Eu tenho aqui, ó, o Guanabara é um dos zumbi-mercados... Mercado popular, né? Gente, olha aí, Lúcio. R$ 28,00. Olha, isso aí é sério, porque se a situação continuar... Porra, brincadeira. Vai ter gente começando a passar fome. Se já não tem, em alguns locais do Brasil mais pobres vão ter pessoas, pais de família e crianças passando fome, porque não tem o que comer. Não tem como comprar comida. Mas o que eu queria colocar... Ah, coloca, João. É... E você vai aceitar bem... É, coloca. É um absurdo a Anael dar mais um aumento à ampla de 7,9%. Nós tivemos um aumento de quase 65% o ano passado. Agora, mais 7,9%. Mas isso não é golpe, João. Isso não é golpe. Isso não é golpe, João. a comida... A escassez da comida, o desemprego, a violência... Está aqui, ó. A violência nas escolas espanta os professores da escola. Aqui em Niterói, aqui em Niterói, que o senhor prefeito quer botar a guarda armada, as agressões verbais, físicas de alunos e a criminalidade em torno das unidades escolares são a maior causa dos afastamentos dos professores da escola. Não é só porque eles não estão recebendo salário, não. Estão com tudo atrasado. Salário dos professores que estão atrasados, 13º pago, né, do Estado. O ERD está em greve um tempo. O ERD está em greve. E a saúde. E a saúde. Agora, Nelson, eu acho que... Eu concordo com o Lúcio. Dilma, pede para sair. Você está prejudicando o país. Se... Ah, agora, a turma do PT, aquele... Aquele... Vamos dizer assim... Aquele homem que a Berenice falou aí que disseram que ele é autista e não deve chamá-lo de autista porque autista é uma pessoa muito melhor do que ele, o Cid... Cid Gomes, que foi lá pedir o impeachment do Michel Temer. Michel Temer. Eu estava falando aqui com o Lúcio. É incrível como que eles acabam desdizendo aquilo que eles afirmam. O impeachment, por si só, o impeachment, nunca foi golpe porque ele tem seus trâmites processuais, tem suas formalidades. E é incrível que quando pedem contra o PT, é golpe. Mas quando eles pedem com a mesma fundamentação contra outros, quer dizer, contra o Temer, não é golpe. É, justamente. É golpe ou não é? Então, então... Não, mas... Desculpa, João. Eu nunca... Você acha que esse bando de ministros... Bando, desculpa. Essa corte excelente que nós temos lá de ministros iria regulamentar irregularidades, coisa inconstitucional? Quem regulamentou o processo de impeachment foi quem? Não foi o Supremo, João? Foi o Supremo e o Supremo já está querendo, está com medo da votação desse impeachment, já está querendo aprovar uma liminar suspendendo o processo de impeachment da Dilma. Isso já corre também nos tribunais levado pelo belíssimo advogado da União, que era o secretário de Justiça. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui, nós vamos para o intervalo, nós vamos para o intervalo, nós vamos para o intervalo, mas eu quero voltar falando da minha preocupação, a minha preocupação, da preocupação que deve ser de tudo. Eu não sei se vai dar para eu passar aqui agora, mas vamos ver se eu consigo aqui rodar. Passe agora para a gente comentar depois. Nós vamos comentar depois e com certeza, vamos ver se aqui eu consigo passar isso aqui. Por que que não quer entrar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem faz ao vivo é complicado, né? mas vamos ver aqui se... Não, acho que vai dar, vai dar sim. Atenção para essa declaração. Vamos ver aqui. Olha, gente, está no... ao vivo é complicado, né? Mas vamos lá. Está carregando aqui, está carregando, hein? Olha, eu quero que chame a atenção aqui as declarações dentro do Planalto, né? Dilma recebendo, né? O pessoal da... Vamos deixar para depois do intervalo que não está entrando, não está carregando aqui e eu quero... Eu vou rodar aqui a declaração do presidente da... Taz. Vamos ver aqui. O Nacional dos Trabalhadores na Agricultura defendeu a invasão de terras. Está complicado, né? Está complicado. O homem não quer falar? Brincadeira. Vamos. É com você, Simar. Está ruim aqui para falar. Está legal? Mas a gente volta aqui com a declaração do coordenador aí do presidente da Contag. Está legal? É com você, Alcimar. C.I.S. 1J. 4. 5. 0. Rádio Fluminense AM. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Voltemos a apresentar Sua Cidade e Seus Valores. No comando, Nelson Carneiro. Estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores. Nós estamos aqui com a presença de João Gustavo, o doutor Ozeias e o Lúcio Carlos. E nós temos... Tentamos rodar ainda há pouco uma gravação. Nós vamos tentar novamente. Vamos ver se conseguimos. Mas o nosso tema, sim. Parece que nós estamos vivendo aquilo que se chamavam antigamente, nós falávamos o samba do crioulo 2, né? Executivo, legislativo e judiciário. Há um verdadeiro desconforto na relação desses poderes. Chefe do Executivo diz que não tem golpe. Presidente da Câmara, Eduardo Cunha, trava o processo de sua cassação com guerra do impeachment rápido. Lula acusa os tucanos de buscar voto em Gilmar Mendes para barrar a sua nomeação como ministro. Gilmar Mendes diz que a saída do PMDB da base aliada cria dificuldade para governar. E o ministro Barroso se espanta com a comemoração dos PMDBistas em deixar o governo e diz meu Deus do céu, essa é a nossa alternativa do poder. Ao mesmo tempo que nós vimos o governo recebendo no Planalto segmentos da sociedade altamente incitativa à violência. Essa que me preocupa mais. E a instabilidade dos três poderes. Falta de liderança, falta de segurança, essa disputa de facções de bandidos. E isso ninguém pode negar. Não é isso? Que é público e notório. E aí vamos tentar aqui ouvir um segmento recebido por Dilma e que ela inclusive também se assustou com a declaração do Aristides. Como é que é o nome do cara aqui? Aristides o quê? É da Contag, não é isso? Vamos ouvir aí o Simar. A forma de enfrentar a bancada da bala contra o golpe é ocupar as propriedades deles ainda lá nas bases, lá no campo. E é a Contag, é os movimentos sociais do campo que vão fazer isso. E ontem dizemos na passeata, vamos ocupar os gabinetes, mas também as fazendas deles. Porque se eles são capazes de incomodar o ministro do Supremo Tribunal Federal, nós vamos incomodar também as casas, as fazendas e as propriedades deles. Bom, aí, você viu Aristides Santos, né? É o homem que coordena essas lideranças, né? Presidente da Contag, fazendo essa afronta, essa ameaça, né? Mas nós já vimos aí o presidente Lula chamando o exército do MSP, nós já vimos o presidente aí da CUT dizendo que vão pegar não sei em que lá para enfrentar. E essa é a situação que me preocupa mais. E com o poder executivo nessa situação, sofrendo essa influência, nós temos um judiciário que está sem pulso neste momento. Divisão de ministros, divisão de ideias. E a população aí nessa situação do desemprego, essa população que está vendo aí o dólar subindo, os desemprego em massa, a Petrobras, né? Agora com essa proposta de demissão, sem falar das propostas de redução de salário que ela já fez lá atrás. Olha só, estamos vivendo o verdadeiro pandemônio. E aí, essa declaração desse Aristides Santos me fez lembrar na minha época de garoto, quando eu trabalhava na roça, com nossos dois colonos, dividindo a nossa propriedade ao meio e dizendo que se alguém passasse para lá ou para cá, ela metia o olho da enxada. Não é isso? Essa orientação é antiga. Hoje eu estou com 70 anos. Foi nos meus 18 anos que eu vi isso lá atrás. E hoje, eu imagino, João, Oséias, Lúcio e todos os nossos ouvintes, eu acho que o desespero está provocando a chamada do militar. Porque a desorganização está como na época de 64, em que ninguém se entendia. Então eu vejo com muita preocupação essa incitação, não é? E hoje nós não temos liderança nem da esquerda nem da direita. Nós temos uma bargunsa, uma anarquia generalizada. E talvez seja essa que o governo hoje está apostando para dizer assim, nós não perdemos para a oposição, perdemos para os militares. Não seria isso, João? Tenho certeza que sim. Só que, eu canto dizer, isso é uma jogada política que o senhor Lula vem fazendo para que ele seja depois o salvador da pátria. Porque o governo dele foi maravilhoso, ele trabalhou para os pobres, para os menos os favorecidos. É uma forma dele querer se locupletar disso numa futura eleição. Nós temos com urgência pedir ao STF, esses senhores ministros, esse cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem que ser julgado, tem que ser julgado, é em primeira instância, é lá com o Moro mesmo. Não é com vocês, porque ele vai ter esse privilégio. Ele não é ministro, ele não é presidente da República, ele não tem nenhum mandato para ser só julgado pelo STF. Volte esse processo e prenda esse homem. Esse homem está fazendo a desgraça desse país, está levando esse país para o caos, para poder aparecer o poder de novo, para poder ter um poder ditatorial na mão, como foi o Maduro, como foi o Chaves, Evo Morales, ele quer fazer a ditadura dos tupiniquins, a ditadura do proletariado. É isso que ele quer fazer. Isso está prejudicando demais o país, está prejudicando demais o cidadão que está desempregado. Nelson, eu, todas a minha vida, eu já vi muitas crises, já vi muitas crises financeiras no país, mas o mercado, é... empresa de ônibus, passava pelas crises com dificuldade, mas passava. Hoje, o número de passageiros está reduzido em 30%, e os empresários estão reduzindo as frotas. Linhas que tinham 10 ônibus, hoje tem 3, tem 7, saiu 3, saiu 3, no mínimo, no mínimo, são 8 funcionários mandados embora. E assim está indo. E mais o povo de pendurado como gado dentro do... E o povo em sardinha e lata, porque aí tem que apertar. Nelson, por favor, Dilma, Lula, se vocês são tão bons para o povo, pede para sair, pede para sair, faz isso pelo bem do povo brasileiro. Está certo. Eu não vou entrar nessa do João ali de pedir para sair, nem... nem... Doutor Ozeias, a minha preocupação é que nós não temos para onde sair. Essa é a minha preocupação. E nós vimos uma incitação aqui contundente que a própria presidente disse, olha, ela se assustou naquele momento. E dentro da casa, da casa oficial que é do governo. Não foi na rua, não foi na esquina. lá do aloprado do Ministério do Exterior, se não me engano, um aloprado do PT, que mandou um comunicado para todas as embaixadas do Brasil pelo mundo que o país estava sofrendo um golpe e aí a Dilma teve que desmentir o que o cara falou. porra. Ô, Ozeias, vai lá. Ô, Nelson, você alguma vez já soltou cabeça de negro, bomba, chilena, coisa do tipo? O que acontece? Geralmente, quando a gente pega aquela bombinha ali, coisa e tal, você risca, você não fica perto, você risca, deixa ali e sai fora. É exatamente o que a Dilma está fazendo, o Lula está fazendo, e isso aí já foi até mostrado aí na mídia. o que eu quero dizer? Claro que os dois estimulam sim a violência, só que para eles, só que para eles, Nelson, assumir isso não pega bem, eles não vão ficar bem na foto. Então, eles colocam esse cabeça de prego para ir estimular essa violência, depois eles vão lá e fazem de conta que estão botando paninho quente. É isso que está acontecendo. Você não vê... Ô, doutor Ozeias, se fosse só para aí está tudo bem, mas eu acho que está havendo uma provocação e de segurança nacional. Não, eu estou dizendo que eles são os responsáveis por essa incitação à violência. Eles aparecem na mídia como a Dilma logo depois desse pronunciamento desse infeliz dizendo que não, a violência são eles que provocam, eles que conclamam. Não, na verdade quem está fazendo isso é ela e o Lula e dando autorização para os caras fazerem porque afinal de contas isso foi lá dentro da casa dela. onde fica a presidência e ela tem adotado essa prática ultimamente de chamar os militantes do PT aqueles de aliados e lá ela faz essas declarações como se fosse um discurso ao povo brasileiro. e eu estava pensando é uma pena que a imprensa tem se prestado esse papel e dando ibope a isso. Mas Nelson eu posso continuar? Pode. Tá. Chama a minha atenção a questão do impeachment. Eu já falei. Eles falam é golpe não vai ter golpe. Olha só o Cid Gomes irmão do Ciro Gomes que é um canalha também que não sei se vocês viram na ele colocando as pessoas pra fora da casa dele daquela forma ignorante com truculência partindo pra porrada mulheres e tudo um cara daquele não tem moral pra falar sobre golpe porque ele é um troclodita ele não respeita ninguém nem o eleitor dele as pessoas em frente à casa dele fazendo manifestação pacífica ele fala que iria dar porrada nas pessoas aí me vem o Cid Gomes agora protocolizando pedido de impeachment contra o Temer que eu acho que tem que ter também mas não pela mão deles que dizem que o impeachment é golpe se eles se utilizam do mesmo mecanismo com o mesmo fundamento como que pra eles não é golpe mas quando é contra a Dilma é golpe que alguém definisse isso não resta definido então vez por toda o impeachment não é golpe é um instrumento colocado à disposição da população e que ele é exercido através dos representantes do povo todo o poder é mandando o povo os políticos estão lá pra isso os deputados os senadores tem que realmente acatar o resultado não é golpe isso não é golpe tá estamos vivendo Nelson uma grande inversão de valores você veja hoje o Roberto Jefferson chegou a cara de pau de dizer dos bandidos o melhor que ele acha que ele tem ele torce pro Cunha hoje já se viu isso políticos não tem mais vergonha na cara de assumir uma situação dessa você diria um filho seu pra apoiar pra ter um bandido como ídolo antes nós vimos isso nas comunidades até hoje se tem as crianças tendo bandidos como ídolo como ídolo mas hoje não os políticos também estão usando da mesma prática eu continuo depois para atender vamos ao ouvinte alô bom dia bom dia doutor Nelson Carneiro bom dia pessoal da mesa bom dia a presidente é doutor Nelson Carneiro o que está acontecendo no país é o seguinte o país já está sem ordem já está a deriva e eu acho que vai correr sangue nesse país coisa que eu não gostaria que acontecesse mas eles estão colocando as igrejas estão colocando esse tal partido que aí está que eu não gosto nem de falar o nome desse partido eu acho que o companheiro aí está falando realmente o senhor está colocando na mídia o que outras mídias aí não estão colocando o que a vergonha do país é essas outras mídias estão caladas eu não sei porque estão caladas é só religião religião em cima dessa religião estão ganhando tudo isso estão vamos dizer assim catequizando essas pessoas conforme faz com o índio depois que tiver tudo cercado acabou então olha só não tem outro jeito agora é só o militar realmente tomar conta e eu digo você com sinceridade se eu tiver doutor Carmeiro uma carta branca para colocar aí Joaquim Barbosa e se eu tivesse como presidente da república fazia o seguinte jogava todo mundo em alto mar porque não presta mesmo tá certo tá bom um abraço para vocês vocês estão certíssimos doutor olha eu acho que o senhor com esse programa o senhor não deixe de colocar esse programa não doutor pelo amor de Deus não deixe não doutor o senhor está fazendo uma uma cor mais a esse país mais uma uma bandeira que o senhor está colocando nesse país que a bandeira brasileira acabou eu não faço eu não faço programa de hoje eu faço programa alguns anos atrás e as mesmas falcatruas do PSDB eu discuto como discuto aqui hoje as falcatruas que nós estamos vivendo e lá atrás só que lá atrás eu tinha a esquerda essas pessoas que me criticam hoje que nos criticam estavam do meu lado batendo 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 nas privatizações batendo na na corrupção e hoje está todo mundo junto obrigado amigo um abraço obrigado por isso senhor Nelson Carneiro um abraço meu amigo obrigado a todos bom final de semana Lúcio vai completa aí para a gente passar para o Lúcio também tá mas deixa eu não conclui conclui pois bem eu falei sobre a inversão de valores onde critica-se às vezes ou realmente fato muito grave o fato de crianças adolescentes serem criados tendo aí bandidos traficantes como ídolos hoje os políticos estão também ensinando na mesma escola de que os bandidos têm seus valores haja visto aí o Roberto Jefferson com essa declaração dele de que o Cunha dos bandidos para ele é o melhor falou-se aí quer dizer o Lula reclamando o PT reclamando de que o PSDB está tentando arregimentar votos mas eu te pergunto o que o Lula tem feito ultimamente Brasília Nelson virou um balcão de negócio você veja que o Lula está despachando normalmente lá no hotel Royal Tulipin que fica ao lado ali do Congresso com status de ministro muito embora não tenha sido nomeado mas com poderes o que ele fala é lei o que ele fala vem sendo um governo paralelo um governo paralelo ele está em busca de cada deputado dos votos unitários ali e não aqueles de bancadas fazendo um verdadeiro balcão de negócio oferecendo ministérios são cargos e mais cargos tudo para poder barrar o impeachment ele não é ministro então olha só eles não podem reclamar que os outros estejam fazendo a mesma coisa não defendo nenhum nem outro mas os dois estão errados enfim finalmente o STF falou-se aí se vai chegar se vai barrar o impeachment como é que vai ser eu não vou nem dizer porque não seria a função do STF barrar o impeachment mas agora que todas as decisões que o STF vem tomando até aqui praticamente todas são meramente políticas eles abandonaram em muito a questão jurídica os códigos de processos as leis a constituição você veja que as vezes o cara que pronuncia de uma forma hoje o ministro semana que vem ele já está tomando uma atitude totalmente diferente e por que isso? sem exceção todos estão agindo somente politicamente e isso é um risco e isso é um risco eu nem vou dizer isso porque eu não sei mas isso é um grande risco realmente para a nação porque nós não temos mais um oriente não temos um norte não temos uma certeza isso está sendo muito ruim é uma falência moral de cabo a rabo como se diz popularmente maior que a crise financeira maior muito mais e econômica mas o Lúcio quando se fala nessa situação em que se tenta desmoralizar o judiciário que se tenta desmoralizar por exemplo não é só de um lado não não é só de um lado não a oposição também está tentando desmoralizar alguns ministros e agora isso aí é fruto talvez de um comportamento como o próprio doutor Ozeio disse esse comportamento de indecisão não age na técnica quem age na técnica age condicional não age politicamente então isso dá quando a Dilma diz que pode abrir um confronto de pessoas eu acho que realmente pode porque hoje nós não temos mais em quem acreditar e há uma incitação a essa violência não é isso? É ainda as instituições ainda estão funcionando mas ainda agora quinta-feira foi aniversário da contra-revolução de 1964 e eu que gosto de história gosto muito de história conheço e estudo e também política economia eu rapaz vou dizer pra você ô Nelson eu concordo com tudo que o doutor Zé falou que o João tinha falado antes pena que Dilma e Lula não além de não ouvir o que o João pediu mesmo que ouvisse de qualquer um não vão renunciar de jeito e maneira se esse impeachment não passar a situação econômica vai se deteriorar e a situação social vai se deteriorar e se o impeachment passar e se for aprovado o impeachment da Dilma Rousseff será que eles vão aceitar democraticamente como inclusive o Collor aceitou na época ele saiu pela rampa pela rampa de cabeça erguida eu me pergunto isso esse cara que você colocou qual o nome dele André não sei o que da Comag Movimento Sem Terra Aristides Santos o Lula como você bem lembrou falando do exército dele do MST aquele Stalinzinho daquele Stedley do MST também falando que vão pra rua que não sei o que presidente da CUT a Dilma insuflando todo dia no noticiário que tá tendo golpe que tá tendo golpe 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 e não é golpe é um impeachment democrático dentro da constituição de 1988 será que esses caras vão sair do poder normalmente? e aí eu me preocupo pelo seguinte eu apesar de ser de direita nunca falei em intervenção militar pode ver teve um programa meu que eu falei que a solução hoje tem que ser chamar os militares tem que ter uma intervenção militar nem no facebook mas você ouve isso das pessoas na rua direto na rua na internet acabamos de ouvir agora o cidadão falando disso aqui na rádio ao vivo um cidadão falando eu tenho uma frase que se atribui ao Figueiredo eu não sei se é verdade o que ele disse vocês querem que eu regulamente essa porcaria desse sindicato o sindicato era o PT eu regulamento mas esses bandidos vão chegar ao poder e vocês só vão conseguir tirar esses bandidos depois que tiver uma guerra civil sangue sei lá o que eu estava achando que era um exagero um exagero essa parte final da frase toda dele só essa parte final estou começando a ficar um pouco assim receoso de que de repente não seja um exagero não e se não for um exagero e se Dilma Lula Stedley MST CUT MTST de um outro alopado Evo Moraes que já emputecou que pode atravessar a visita com as nossas forças armadas não só sucateadas mas mesmo sucateadas elas ainda tem condição de impor a questão é que os três chefes das três forças armadas são três morimbundos três vendidos do da marinha do exército aeronáutico totalmente diferentemente do corpo das forças como um todo o ministro da defesa é um comunista o Aldo Rebelo do PC do B a gente tem lá no congresso como principais defensores de Lula e Dilma Jandira Fegali um outro Jean Wyllys de Pessoal a economia Pandarecos a educação como o o vereador lembrou Pandarecos a saúde um caos absoluto e aí os caras se forem empichados legalmente falando de invadir propriedade de deputado pra intimidar os caras falando de golpe um discurso batido antigo discurso de 64 de 64 meu irmão cara os caras estão meu pai preso dentro de casa e eu enfrentando essa gente na 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 aí assim na tese eu sou apesar de vou falar de novo apesar de ser de direita nunca advoguei intervenção militar sempre fui pela parte democrática mas eles estão minando a própria esquerda uma parte que defende o PT eles estão minando a democracia porque estão prostituindo prostituindo a constituição a democracia com esse negócio de golpe golpe prostituindo a palavra golpe prostituindo isso e prostituindo também deixando cada vez mais como uma salvação como você mesmo falou uma possível intervenção militar futura para poder garantir a constituição garantir que ela foi empichada garantir a ordem garantir um retorno à normalidade porque está uma situação que está começando a me preocupar espero sinceramente que esse impeachment seja aprovado logo que essa mulher saia que o Lula seja preso e que se não for um pouco importa para que a gente tenha o vice-presidente assumindo como foi inclusive na época do Collor Itamar Franco assumiu e a gente teve uma uma recuperação econômica logo em seguida muito boa com o plano real do Fernando Henrique como você falou não tem um Fernando Henrique infelizmente e olha que eu não sou socialdemocrata não sou de centro-esquerda não sou de centro-esquerda a gente viu quinta-feira até o ouvinte aí que não viu vai no youtube Fernando Henrique Mário Sérgio Conte de quinta-feira na Globo News meia hora ao vivo excelente elucidação da situação um estadista cara o último estadista que a gente teve foi o Fernando Henrique a gente não tem ninguém tem o que Lula e Dilma mercadante Delcídio do Amaral Ciro Gomes que você falou que deu xilique e tal na frente da casa dele mas tem vídeo dele esculachando uma senhora numa fila num posto de saúde uma senhora que ele foi pra conversar aí a senhora foi começou a reclamar da saúde e foi falar de Copa do Mundo o cara começou a esculachar a mulher virou as costas ainda ficou zombando deixa aí fulano deixa ela ir com a Copa do Mundo dela aí e rindo entrando pra dentro um panaca um maloprado o que nós temos hoje que nós temos hoje que aliado a isso tudo aí é que nós entramos por uma 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 queda de braço e que não se quer vencer simplesmente na força natural e sim com ódio com pancadas com tudo isso essa é a minha preocupação João e eu não sei eu fico me perguntando se essas ameaças simplesmente seria pra intimidar o processo em si ou se realmente elas vão se concretizar porque nós temos aí uma situação em que quando nós desfazemos dos poderes constituídos quando nós desfacelamos as forças armadas colocamos lá dentro da Amazônia e até promovendo as pessoas aos portos mas definhando não só as armas como também hoje está tudo socateado com relação a navios etc avião de forças armadas então essa situação enfraquecimento outra coisa que até o meu filho me lembra de vez em quando pai quando chamaram o povo para de ser desarmado já não era essa intenção de irem para a rua para encontrar um povo desarmado e aí João isso aí você começa a reunir essas coisas com a fomentação hoje apologia do enfrentamento né isso realmente não preocupa tem que preocupar sim Nelson lembrando voltando anos atrás antes de 64 a CNBB no Brasil fez a marcha pela família contra o comunismo no Brasil não sei se você está lembrado isso aconteceu aqui na capital do Rio de Janeiro não só as igrejas as igrejas católicas como também um ato entre cristãos entre cristãos um ato ecumênico puxado pela CNBB e hoje dia 29 o bispo Leonardo Stenner presidente da CNBB foi procurar o Ricardo Lewandowski para para a preocupação dele da intolerância política então aí eu começo a pensar intolerância religiosa intolerância sexual intolerância entre brancos e pretos entre mulheres e homens filhos e pais nós estamos num país da intolerância atualmente e espero que o arcebispo Dom Leonardo consiga fazer isso nas homelias da igreja que ele disse que vai aqui falar pedir para que os padres falem da intolerância política porque a igreja está preocupada com ter o conflito eu te garanto uma coisa a Dilma cai e tu vai ver o conflito que vai ter nesse país porque é isso que o Lula está querendo é isso que ele quer voltar como um sassá motema eu lembrei de que eu perco para as forças armadas porque eu estou desafiando mas não perco para a oposição ele vai voltar como um sassá motema salvador da pátria porque ele vai botar vai fazer greves vai fazer passeata vai botar o MST na rua vai botar a contagem vai chamar os bolivianos venezuelanos tudo para ajudar ele agora lembrar também que quando a gente pede as forças armadas muita gente hoje está pedindo as forças armadas como foi em 64 tomar o poder pela legalidade as forças armadas em 64 além de elas estarem preparadas para isso ela tinha armamentos e ainda teve um apoio logístico do governo americano hoje as forças armadas não tem nada para você ter uma ideia Niterói tinha terceiro BI quarto GECAM forte Gaguatá fortaleza Rio Branco fortaleza Santa Cruz com quase 30 mil soldados nessas fortalezas hoje Niterói só tem soldado no forte Rio Branco que atende as duas fortalezas lá que não chega não chega a 1.200 soldados e detalhe não são soldados são aspirantes reservistas recrutas que daqui a 12 meses se retiram treinamento deles eu vejo ali na Fortaleza Santa Cruz é com baioneta ainda aquela espregarna com baioneta não está preparado eles vão para casa antes do almoço eles vão de manhã fazer exercício vão para casa antes do almoço porque não tem comida nos quartéis então nós não temos um exército eu aqui estou falando sério mas aí eu queria fazer até uma brincadeira talvez hoje o cara mais preparado para tomar o Brasil e manter uma força para depois aí criar um padrão político e repassar de novo a democracia seria o Fernandinho Belamar que está lá quietinho que as favelas hoje estão mais armadas mais preparadas do que a força nacional do que o exército nacional do que a marinha do que a aeronáutica cadê os aviões que o Lula ia comprar que viajou para cá e para lá gastou dinheiro mandou dinheiro para cá e para lá cadê cadê as forças armadas preparadas para combater a pirataria para combater o tráfico de drogas o tráfico de armas na nossa fronteira nós não temos como nós vamos querer ter essa força aqui ter essa força aqui na essa força aqui no Brasil para poder tomar o poder e aí sim fazê-lo organizadamente para voltarmos a ter um país democrático que hoje nós não estamos tendo hoje nós estamos tendo um país que está sendo mandado uniscruzamente pelo STF e que na sua maioria foram colocados lá pelo Lula e pela Dilma de 10 ministros não me engano de 11 8 foram nomeados pelo Lula e Dilma é 8 chegou a mensagem aqui pelo pelo WhatsApp vamos ver se dá para ouvir oi Nelson bom dia Pascoal de Itaipu olha Nelson com relação a essas ameaças desse pessoal aí do do MST do da Conte que vai invadir e vai fazer acontecer menos de perder a boca né meu amigo agora para eles o rigor da lei vai ter conversa de que vou invadir a ameaça é só cumprir a lei esses caras botam todos eles na cadeia grande abraço Nelson aí a palavra do do Pascoal né de Itaipu né tem alguém na linha tem sim vamos ao telefone alô bom dia bom dia com quem estou falando é o Gabriel de Bras de Pena ô Gabriel tudo bem tudo tranquilo qual a sua opinião olha só eu peguei assim eu peguei o chamado do bonde andando assim em relação a essa coisa aí das forças armadas é assim engraçado né cara o golpe né o golpe mesmo foi no dia 1º de abril então para não ficar assim um estranho né só a mal eles passaram para 31 de março já começa por aí sim isso e o desmonte das forças armadas começou em 64 mesmo quando né militares brasileiros saíam daqui e não só brasileiros né como da Argentina e outros países saíam daqui para ser serem treinados pelo Estados Unidos na chamada Escola das Américas que até hoje fazem a cabeça ideologicamente dos nossos cadetes futuros aspirantes eu fui numa formatura em 96 na AMAN então assim o paraninfo né da turma desses aspirantes olha só nada mais nada menos do que Emílio Garras Tazumete poxa daí você pode ver a ideologia ainda incrustada do chamado anticomunismo como existia nos Estados Unidos na década de 30 40 chamado macartismo então a gente tem que ter um cuidado tremendo analisar e ler né assim o que se fala em relação né muita coisa né que é a chamada a redentora a redentora de quem pra quem porque quando deram o golpe quem se beneficiou são os mesmos grupos que estão aí a Fiesp assim a Firjan e muita gente até inocentemente morreu por causa disso aí dessa dessa disputa ideológica que hoje tá florescendo eles querem essa disputa ideológica pra porque assim ter um motivo pra poder é é é chamado é assim intervir e e manter isso que tá aí porque eu sou a favor do impedimento nem impeachment impeachment é a palavra inglesa que pra mim não tem nada a ver eu só fui ver do impedimento dessa dona que tá aí e detalhe eu sou um cara de esquerda eu sou de esquerda porque eu não admito não mas você deve ser de uma esquerda pura não uma esquerda maquiada não mas não não mas isso aí cara isso daí são você acha você como um esquerdista desculpa já que você declarou eu sou comunista não com você como comunista dá pra suportar o que tá aí não cara olha bem esse governo é de esquerda oi esse governo que tá aí de esquerda a prática do PT é a mesma prática do PSDB o senhor é comunista o PT nunca foi quando assumiu o poder ele nunca foi usou a prática do social ele usou sempre aquilo que o Fernando Henrique eu vou dar um exemplo ele manteve as privatizações eles falavam e Nadil até falou vamos fazer a reforma agrária e não fizeram e não vão fazer e intensificou a corrupção não eu debati a corrupção do estucano lá atrás com o petista do meu lado agora a mesma prática que o Fernando Henrique usou o Farley o Collor usou o PT nunca foi e é burro ou até é desonestidade intelectual chamar o PT de comunista o PT é simplesmente o é é é é o capitalismo na sua essência é o neoliberalismo na selvejaria você diria na selvageria não não tem tá aí é tanto que desemprego tá aí isso aí é a marca do capitalismo quanto mais é desempregado é melhor pro sistema capitalista porque eles fazem o que? os ajustes fiscais que é o ajuste que é tirar direitos trabalhistas enfraquecendo o sindicato pra que? pra que os empresários é é usem isso aí como pretexto pra poder tirar direitos isso aí é prática do capitalismo tá certo meu amigo qual o seu nome mesmo? é Gabriel Gabriel obrigado eu que agradeço o programa tá excelente obrigado querido fica com Deus no final de semana tem mais alguém na linha aí Zé Carlo? tem alguém? tá acertando aí? tá acertando aí? tá desacertando é isso? tá na confusão aí? bom aí você vê agora é o seguinte aí o cara vem dizer a mesa a gente tá contra isso nós ouvimos aí um cidadão que se declara comunista e que diz que seria um governo de esquerda tá contra a Dilma não é isso? então é uma situação né doutor Zé que a gente começa a imaginar que às vezes a gente coloca o tema aqui em debate e a situação às vezes alguém vem dizer não mas esse é esse governo quer aniquilar governo de esquerda etc tem alguém aí vamos falar com quem que a gente vai falar aí? vamos ver um zap aqui vamos ver um zap zap aqui bom dia senhores da Flu o programa tá legal eu gostaria muito que vocês mandassem um abraço pra dona Paulina lá na praia de Mauá minha mãe que amanhã vai fazer 75 anos com a graça de Deus que Deus abençoe ela dê muita saúde tudo de bom e pra dona Maria José Brandão também que amanhã tá fazendo mais um ano de vida também tá? obrigado eu tô aqui na escuta Renil de Lopes diretamente do Parque Colômbia manda um alô pra nós tchau dona Renilda aquele abraço dona Renilda e a dona Paulina né Paulina que tá aniversariando aquele abraço receba aqui o abraço de toda a nossa equipe mas é isso doutor Zé nós estamos já quase indo pra reta final e quando se coloca essa esse confronto de hoje tucano tucanos que também está na Lava Jato disputando poder por poder e alguém vem dizer assim o próprio Celso diz assim o Celso tem tendência comunista ele diz assim era o poder né foi uma construção de poder e aí nós vimos aí doutor Zé esse novelo né que a agulha diz que a agulha puxa a linha e nós estamos vendo aí a repetição de prisão de tesoureiros do PT né e que foi buscar hoje rebusca o assassinato de Celso Daniel olha realmente nós estamos no mar de lama doutor Zé ô Nelson estamos sim no mar de lama o que acontece é o seguinte essas discussões políticas essas lutas pelo poder e com relação a a Lava Jato impeachment as discussões que você vê eles estão valorizando mais o acessório do que o principal o que eu quero dizer com isso eles ficam nessas minúcias essas coisas de ah não podia vazar isso tá realmente algumas coisas eu tenho que o Moro vacilou sim não deveria ter vazado algumas coisas mas isso aí a gente tem como acessório o que está por trás disso que é a corrupção tá todo mundo essa é a questão ninguém está discutindo isso ninguém está encarando o PT não fala o PSDB não fala partido nenhum fala eu até respeito as pessoas a posição de cada uma dessas pessoas mas eu digo que hoje eu não sou direita não sou centro-esquerda não sou franco-direita não sou nada você nem sabe o que você é eu sou brasileiro que torce para o bem do país porque se o país for bem eu irei também e nessa Nelson nesse tipo de posicionamento eu fico muito à vontade para quando tiver de criticar o PT eu posso fazê-lo quando tiver de criticar o PSDB eu também faço mas PV qualquer P da vida eu posso fazer agora não me impede também de aplaudir qualquer um desses quando eles acertarem esse está sendo o grande problema as pessoas estão tratando questões do Brasil e até questões políticas como se você estivesse torcendo para um time de futebol eu sou Botafogo o Botafogo pode perder ele pode perder pode ganhar eu continuarei torcendo para o Botafogo mas gente políticos pessoas não são assim então se você tem um político que é desonesto cara desapegue tem que criticar sim se o robô é corrupto ele cometeu ilícito tem que tirar e acabou tem que botar gente boa nisso aí gente séria não é que você tem caráter e está falando uma coisa óbvia para quem tem caráter ouvir e faz todo sentido agora quem não tem caráter nenhum não vai entender o que você está falando com certeza não o cara vai continuar defendendo o corrupto mas não quer aceitar mas tem uns que tira tira título de caráter que tem caráter ainda há poucos dias um amigo meu né tricolor igual a mim diz que eu sou um cara mal informado bom eu concordo mas eu sou só bom bem informado se eu falar a língua dele né essa mesma pessoa que eu não vou citar o nome quando nós debatíamos as questões a questão das privatizações das falcatruas tucanas porque todo governo tem ninguém está está imune a isso aí eu era bem informado e hoje não sou porque critico falo da inflação porque falo das falcatruas não posso ter opinião e sou mal informado então aí você começa imaginando que as pessoas às vezes tentam te desqualificar e aí eu pergunto para essa pessoa meu amigo aonde que eu você seria a fonte segura para eu ser um homem bem informado ele diz eu estou à sua disposição então ele quer aparecer nas minhas costas então não é bem isso então quando eu falo a língua deles aí você está bem informado eu estou bem informado não sou tucano mas quando eu falo a língua aí você é golpista e está mal informado estou mal informado então essa confusão eu estou citando isso aqui sem maior pretensão e também não fiquei rancoroso com essa pessoa nem você continua sendo meu amigo tem a minha admiração mas só porque eu o contrariei de um sistema que ele vive de grupo e defende tudo isso que está aí e não está mais nem no partido já deixou o partido nem sei em que partido está porque o que nós estamos tendo aqui agora João as pessoas fugindo dos partidos do partido PT para se entrincherar em outros partidos para ficar de lá defendendo e minando e depois volta o Moulon fez e depois volta o Moulon fez o Moulon não fez isso? mas o Nelson o João queria falar só para colocar uma coisa esse cidadão deixa de colocar João fala pô esse cidadão aí que promoveu essa invasão nas terras essas coisas todas ele estava ali com a Dilma e lembrar a ele tinha alguém lembrar ele ali que teve oito anos do governo Lula seis anos do governo Dilma qual foi a reforma o que eles fizeram pela terra ele tinha que estar ali era protestando contra a Dilma e contra a Lula que nada ajudou o campo o que eles ajudaram o campo? mas não se ajuda campo fazendo isso se ajuda campo é aquilo tirando a giotagem do Banco do Brasil e da coisa como eu senti na carne e tirando o MST do campo que eles não fazem nada deixaram de produzir e se até um pequeno comerciante um pequeno investidor da agricultura porque o Banco do Brasil ele emprestava e te tomava depois a sua terra o gado que você tiver era uma giota mas isso ele não colocou ali isso ele não protestou com a Dilma isso ele não falou para ela vai lá doutor Zé que nós estamos rodando rápido olha só o que eu fico pasmo é o seguinte muita gente saindo do PT saindo do PT mas só por quê? porque está vendo que o PT está afundando aí para não ficar feio sai do PT aí vão para outros partidos mas continuam defendendo o PT da mesma forma continuam defendendo o PT da mesma forma dia desse eu brinquei até com um amigo falei ó cara se ele estiver me ouvindo eu falei mesmo é incrível como que vocês petistas é como tem uma frase tem gente que sai da favela mas a favela não sai da pessoa o cara sai do PT mas o PT não sai dele ele continua defendendo as mesmas coisas então por que que saiu do PT? continue lá cara não seja covarde é muita incoerência porque sair nessa hora é abandonar os companheiros de trincheiras como eles falam por que que abandonaram? continue no PT o PT não é bom não é legal Lula não é excelente Dilma não é ótima continue no PT não saiam do PT agora ir para outro partido só trocar de cor pelo amor de Deus eu não faria isso eu teria vergonha de defender o PT se tivesse saído troca de cor mas fica vermelho por dentro melancia é verde por fora e vermelho por dentro a Marina Silva eu nunca vi a Marina Silva eu sei você disse que é versão 2 do PT agora eu nunca vi carrapato ficar em vaca morta meu amigo Lúcio pois é né é duro dizer isso e é sei lá tinha que ser um negócio vergonhoso para essas pessoas para essas pessoas tinha que ser um negócio vergonhoso olha eu estou envergonhado do que eu estou fazendo mas não tem mais vergonha na cara não tem o Nelson olha só e não adianta amigos meus mandarem o whatsapp para mim querendo me zoar por causa disso não não reclama não olha só Marina Silva e esse tal de partido a rede que é meio que o que a gente está falando aqui essa mulher até agora não se manifestou se ela é a favor ou se ela é contra o impeachment da Dilma mas o Molon é líder do governo do partido dela é contra o impeachment o petista antigo está lá na rede e é contra o impeachment ele é o líder do partido não é a favor mas ele quer dar satisfação ao eleitor ele é contra o impeachment está na rede uma mulher que se diz evangélica que disputou uma eleição contra a Dilma criticando o PT criticando a Dilma tanto é que quis se eleger como alternativa terceira alternativa nem lembro o diabo que ela falou na eleição na eleição agora que tem um impeachment legal correndo no congresso ela dona de um partido não se manifesta e fica recebendo uma cambada de pessoalistas PC do B e principalmente petistas para essa rede dela para fazer exatamente o que vocês falaram ficar defendendo de outra trincheira na mesma guerra no mesmo lado no mesmo front batendo atirando só mudou o jaleto só mudou não só mudou a trincheira para poder o território ficar mais amplo porque na esquerda nós temos desde a extrema esquerda aqui que vai em PCO PSPU essas coisas ínfimas até você vai vai começando a chegar pelo centro pessoal PT aí no centro centro de esquerda PSDB que é social democrata e tal então é todo mundo até do PT para lá é tudo a mesma coisa não, não, não tem extremistas aí mas eles estão defendendo a Dilma e estão contra o impeachment contra o impeachment PSOL da Luciana Genro a filha do Tarso Genro do PT ex-ministro da Justiça do Lula ex-governador do Rio Grande do Sul latifundiária que teve fazendas dela invadida pelo MST ela ficou chateada que ela é do PSOL o PSOL está contra o impeachment Chico Alencar está contra o impeachment o PSOL está contra o impeachment o PSOL está junto com a Dilma a filha do Tarso Genro não vai estar numa hora dessa junto do PT como esteve no segundo turno que liberou o PSOL para poder não votar no Aécio porra é brincadeira é uma cambada de incoerentes sem caráter é o que eu falei aqui para o Dr. Zez ele falou um negócio para pessoas que tem caráter eu Lúcio eu defendo por exemplo o Bolsonaro não tem um triste escândalo de corrupção nesse cara até na lista da Odebrecht agora o nome dele não está não estava no meu salão o próprio Joaquim Barbosa falou que ele era o único do PP que não recebeu o doleiro Youssef falou também que ele era o único que não recebeu vejo que nos chama atenção hoje Nelson olha só como é que são as coisas o que o Lúcio falou o fato do nome do Bolsonaro não estar na lista da Odebrecht quando isso na verdade é uma obrigação passou a ser uma santidade o que seria a exceção virou norma mas olha só a coerência a coerência é eu defendo um camarada que tem posturas de direita melhorou muita coisa o negócio não é ser de direita esquerda o problema é caráter também ele tem as duas coisas do meu ponto de vista ele tem a mesma linha política que eu defendo que eu acho que é a melhor para o país para o povo que é uma linha de liberdade econômica é uma linha moderna alinhada com os Estados Unidos longe desse pessoal bolivariano longe dessa porcaria e ainda por cima tem moral tem moral para dizer para governar porque ele não tem e olha que ele tem quase 30 anos de vida pública é um mandato trepando em cima do outro não tem nada contra esse camarada agora se vier um escândalo de corrupção dois três ficar patente eu vou continuar defendendo ele dizendo ah mas o Lula é bandido também é a mesma coisa que falar não tá bom eu sou a favor do tráfico de drogas eu sou a favor porque tem o o Fernandinho Iberamar existe comando vermelho então tá bom então pode continuar tendo tá normal normal o cacete pô João eu falei além do Bolsonaro olha só o Tiririca também tá fora disso tá o palhaço de mais votos do Brasil ele também não consta dessa lista não mas esse palhaço aí esse palhaço desse Tiririca esse palhaço não se posicionou contra o impeachment é um palhaço mas o nome do palhaço não está na lista literalmente falando e de modo figurado meu amigo João o palhaço não está na lista respeite o palhaço vamos terminar o programa com palhaçada vamos lá Nelson um bom sábado a todos dá um abraço não esquecer na manhã não é João do da passeada não esquecer a passeada a passeada que vai sair do do MAG no sentido Praia de Caraí ainda é importante que a população de Niterói esteja lá apoiando que isso é um movimento importante e lembrar a todos ainda vamos ter muitos atos pela frente do impeachment e de fato o país está uma brincadeira um abraço a todos um abraço ao meu amigo e parceiro aí pela atitude que ele teve a coragem que ele teve de largar o PNT partido de origem dele e a luta pra vencer por Niterói pela população de Niterói o Nelson eu agradeço mais uma vez mas deixar aqui um abraço para o Silvana Melo Nilzete Melo Osineia Ribeiro doutora Maria das Graças doutora Raíssa de Oliveira a minha mãe Gizete meu pai Anésio um beijão nessa turma um beijão e todos fiquem com Deus um bom final de semana um abraço Lúcio obrigado obrigado Nelson um bom final de semana a todos os ouvintes da Rádio Fluminense bom quero deixar nosso microfone aberto a todos aqueles que porventura se sentiu criticado que tem o desejo de agradecer alguma coisa nossos telefones estão nossos microfones estão abertos é só nos contactar e nós estamos aí abertos a todos porque nosso programa é um programa aberto a todos não quando alguém liga pra cá nós não perguntamos quem que está só perguntamos quem está falando porque não triamos o nome antes então eu agradeço até o respeito dessas pessoas que ligam e só engrandece o nosso programa mas todos aqueles inclusive da rede a rede foi altamente criticada aqui se tiver um representante da rede que queira usar da palavra no próximo sábado com certeza o nosso programa estará aberto porque esse é o pacto do nosso equipe é o pacto que nós temos e um pacto com a sociedade e com a liberdade sai da rede vem pra cá deixa o cara na rede ele pode vir aqui escravescer mas deixa ele lá na rede que está confortavelmente aqui não tem conforto aqui nós não damos receita de bolo o João Gustavo aqui a gente conversa com a comunidade e reclama daquilo que está nos afligindo no nosso bom no caráter e na ética meu amigo Alcimar ô Zé Carlos obrigado aí pela sua participação valeu um grande abraço grande Alcimar aquele abraço e até o próximo sábado se Deus quiser e até o próximo sábado e até o próximo sábado e até o próximo sábado